Música Boa noite. Nos últimos meses a educação foi um dos temas mais debatidos no país. Isso por conta das reformas no ensino médio propostas pelo governo federal. O Rio Grande do Sul está preparado para enfrentar essa mudança? Sobre este assunto, frente a frente de hoje, conversa com o secretário da Educação do Estado, Luiz Antônio Alcoba de Freitas. Também participam do programa os jornalistas Paulo Gilvani Borges, diretor-geral da agência Rádio Web, Gabriela Lerina, repórter da TV Bandeirantes, e Vera Nunes, editora assistente de ensino do Correio do Povo. Secretário, boa noite. Obrigado pela presença. É uma satisfação estar aqui participando do Frente a Frente. Satisfação é nossa, secretário. Em relação à questão da reforma do ensino médio, o que toca em relação à capacidade de investimento do Estado diretamente, a ampliação da carga horária e a integralização do período letivo. Quanto isso vai encarecer para o Estado? Quanto isso vai demandar investimentos do Estado a mais? Exato. Essa é uma discussão que nós estamos fazendo em todo o país, é uma discussão que está bem presente, a questão do ensino médio, a reforma do ensino médio. Não há dúvida nenhuma que o ensino médio necessita, e por isso que eu acho que o governo federal editou essa medida provisória, necessita de haver alterações, porque os resultados do IDEB, que é o que mede a qualidade do ensino do Brasil no ensino médio, em todo o país foi muito ruim. Há necessidade de se fazer alterações para que isso melhore, para que a escola possa se tornar mais atrativa para o estudante e ela possa ter utilidade na vida, não só na questão da formação do cidadão, mas também no encaminhamento da sua vida profissional. Isso é um pressuposto básico para que o aluno possa permanecer na escola, porque também no ensino médio os índices de evasão escolar são muito grandes. Mas sem sombra de dúvida, por isso que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um olhar crítico em relação à medida provisória, nós achamos que existem avanços no sentido de que o assunto está sendo discutido pela sociedade, esse assunto não estava na pauta. Talvez a forma, há um questionamento muito grande, não tenha sido mais adequado através de medidas provisórias, mas o fato é que a discussão está colocada. E a reforma, eu acredito que tenha se precipitado um pouco também, e essa é uma crítica que nós fazemos aqui especificamente no Rio Grande do Sul, porque a reforma do ensino médio, ela parte de existir uma base nacional comum curricular. Essa base nacional comum curricular vai ser comum a todos os estados do Brasil e a todos os estudantes. A ideia é que ali, as 13 disciplinas que existem hoje, que há também uma reclamação, que há um número muito grande de disciplinas e que os alunos não conseguem aprender todas as elas, porque é uma quantidade muito grande, que esta base nacional curricular é o ponto de partida para que os estados, a atribuição de formar depois a outra parte do currículo, porque esta base nacional comum curricular, para que todos possam compreender, ela vai ser um ano e meio dos três anos do ensino médio. O restante vão ser componentes curriculares. O aluno, ele vai poder escolher entre a área de humanas, entre a área da linguagem, da ciência das naturezas, técnico, profissional, ele vai poder direcionar, de acordo com a sua aptidão, qual o melhor caminho que ele vai transitar no ensino médio. Esse ponto até, muitos acham positivo, porque torna mais atrativo para que o estudante possa ter uma escolha voltada mais para o que ele pensa para o seu futuro profissional. Mas, sem sombra de dúvida, a medida provisória, ela estabelece ali uma carga horária superior, ela estabelece que, gradativamente, os estados teriam que, o ensino médio teria que ter 1.400 horas. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós já avançamos, nós temos 1.000 horas, a maioria dos estados são 800 horas. Mas, não há dúvida nenhuma que, para que haja a implantação de uma carga horária maior, isto vai ter implicação, e tu ter que ter mais professores, tu vai ter que ter mais servidores, tu vai ter que ter mais monitores, tu vai ter que ter mais merendeiras, para que possam dar conta dessa carga horária maior. E há também um problema que não está resolvido pela medida provisória, eu até tenho dito, leis nós temos bastante no nosso país, não é através de uma lei que nós vamos resolver. É claro que a lei pode ser um ponto de partida para que nós possamos discutir e avançar, e nós temos que avançar no ensino médio. Mas, a questão, por exemplo, daqueles alunos que têm necessidade de trabalhar e que estudam à noite, como é que eles vão frequentar 1.400 horas? Não há possibilidade. Então, nós temos que adaptar, digamos, esta medida provisória, que, como eu disse, nem a base nacional ainda está divulgada, porque essa discussão da base nacional comum curricular, ela já vem há bastante tempo. teve uma versão 1, teve uma versão 2, que foi feita ainda na administração do ministro Mercadante, e agora ela está lá no Ministério da Educação para alguns ajustes, foi aberto para sugestões, e depois ela tem que passar pelo Conselho Nacional de Educação para depois ser homologada pelo Ministério da Educação. Então, ainda tem toda uma trajetória para essa base nacional comum curricular, ela ser aprovada, e aí os estados e as escolas particulares poderem fazer os seus currículos. Porque aí, a partir da base, é que vão ser montados esses currículos. Então, esta nova, digamos assim, esse novo ensino médio, não há condições de, no ano que vem, nós implantarmos. Isto é uma... Nós vamos ter que nos debruçar, e a nossa ideia é justamente aqui no Rio Grande do Sul, nós queremos ter um cuidado muito grande em montar um novo currículo, no sentido de que a gente possa ter a participação dos estudantes, a participação dos professores, a participação das universidades, que formam os professores, é muito importante, para que nós possamos construir um currículo que preencha esses dois requisitos, que são muito importantes, no sentido de formar um cidadão e, ao mesmo tempo, direcioná-los para um futuro profissional, e tornando isso... E esta é a reclamação maior dos estudantes, é que a aula é muito chata, é que a aula não é atrativa, é que eles não se sentem motivados a permanecer no ensino médio. Isso que eu ia lhe perguntar, secretário, qual seria o prazo, então, e como seria essa adaptação na sua visão? Exato. É nosso, o nosso pensamento, a partir da edição da medida provisória, que gerou toda uma... muita crítica com relação à forma que isto foi colocado para a discussão, mas a nossa ideia, nós já montamos lá, temos um grupo de trabalho que já está se reunindo na secretaria, e é que nós fazemos seminários no decorrer do ano de 2017, talvez até iniciamos um agora em 2016 ainda, para que nós possamos discutir como nós vamos operacionalizar a medida provisória e como nós vamos montar esses currículos com esses componentes curriculares que a medida provisória prevê. Mas isso também depende, por isso a crítica que eu faço, é que como nós não temos a base nacional comum curricular, que é o que vai dar, digamos assim, o conhecimento igual para todos e parte-se do princípio que ali vão estar as disciplinas que vão formar, digamos assim, uma formação mais abrangente do estudante, nós temos que ter necessariamente esta base para podermos construir a sequência do currículo. Então é importante que o Ministério da Educação divulgue, homologue essa base nacional comum curricular para que os estados que vão ter essa atribuição de montar os demais, os componentes curriculares, estas áreas que vai ser dado ênfase, que os estudantes vão poder escolher, para que nós possamos aí sim ver como é que nós vamos montar o que diz respeito à linguagem, o que diz respeito à matemática, o que diz respeito à área de humanas, a ciência das naturezas e o ensino técnico-profissional. São as cinco áreas do conhecimento que estão previstas que os estudantes vão poder escolher mais de uma de acordo com a sua aptidão profissional. Então nós acreditamos que o ano de 2017 nós vamos ter que trabalhar muito no sentido de discutir a montagem deste novo currículo que nós queremos aqui no Rio Grande do Sul, que possa efetivamente melhorar e qualificar o ensino médio. Secretário, e os estudantes, eles estão participando já, eu lhe pergunto isso, dessas discussões, exatamente do que a gente estava falando há pouco. A gente está observando essas ocupações em todo o país. Exato. Enfrentamos aqui, foi um problema que foi bem no início da sua gestão, que foi equacionado, enfim, mas que é uma bomba relógio. A gente não sabe se não é possível de vir a acontecer aqui. Então eu acho que talvez esse trabalho que vocês já estão fazendo com os alunos, como é que vai ser conduzido isso com os estudantes? Exato. Nós temos, nós criamos um fórum com os estudantes a partir daquelas ocupações, um fórum que nós denominamos Farol do Futuro, justamente para que a gente pudesse discutir com eles, e essa era uma reivindicação dos estudantes de ter acesso às políticas com relação à educação no Estado do Rio Grande do Sul, que eles pudessem ter, diz respeito à verba de autonomia financeira, a reposição de professores, as obras escolares, a alimentação escolar. Então nós criamos este fórum e estamos, até tem uma reunião marcada para a próxima, a próxima terça-feira agora, e nós vamos, queremos iniciar essa discussão até para dizer aos estudantes a forma que nós vamos abordar essa questão do ensino médio, que é uma, que nós queremos construir, inclusive, com a participação dos estudantes, ouvi-los, de como nós vamos construir esse novo currículo do ensino médio. Então a nossa ideia é conversar e dialogar também com os estudantes. evidentemente que esses movimentos, são movimentos nacionais, nós não temos controle sobre esses movimentos, aí é uma decisão dos estudantes, mas nós pretendemos aqui no Estado do Rio Grande do Sul fazer uma discussão ampla antes de implantar e antes de mudar o atual currículo que nós temos. Secretário, como segurar o aluno na sala de aula? Eu me lembro de uma situação há algum tempo atrás que eu fui a Lagoa Vermelha, que é a minha terra, e perguntei para a minha prima, ela era diretor de uma escola, quanto a escola recebia por mês. Ela disse que a escola recebia, hoje, seria em torno de 600 reais. Como a escola vai disputar a atenção desse aluno fazendo uma relação entre o quadro negro e o tablet, que de repente ele está ali, ou com o celular? Essa não seria, digamos assim, uma das grandes causas da evasão? Essa relação distante entre a tecnologia? Isso, não, nós temos que trabalhar, evidentemente, hoje a tecnologia está presente, o celular, a agorizada, opera muito melhor do que nós, uma geração anterior. Isso está muito presente, isso é a realidade, e nós temos que trabalhar com a realidade. Nós estamos investindo nessa questão da tecnologia. O ano passado, com recursos do Banco Mundial, nós conseguimos equipar quase 700 escolas com equipamentos de informática, algumas escolas são um computador por aluno e outras nós temos uns armários, é uma tecnologia que os professores podem trabalhar em sala de aula, são armários que têm notebooks que podem ser trabalhados, mas esta é uma área que nós temos que contribui justamente para que a aula seja mais atrativa. É lógico que temos que ter outras formas também de fazer com que o aluno permaneça na sala de aula. E aí parte também, houve uma crítica muito grande também no sentido de que a medida provisória, essa crítica foi muito feita no sentido de que ela não permitiria ou as disciplinas de artes ou matérias como filosofia, sociologia, estariam fora do currículo. Porque o que a medida provisória diz ali, e por isso que deu essa interpretação, foi no sentido de que no ensino, essas disciplinas seriam obrigatórias na educação infantil e no ensino fundamental. Então, se é obrigatória no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental, não é obrigatória no ensino médio. A interpretação que foi feita foi essa. Mas não impede que os estados, ou mesmo esta base nacional comum curricular, tenham essas matérias que, ao meu ver, são muito importantes, como educação física. Hoje em dia, as pessoas, para nós, a mente, para estar sadia, a parte física também é importante. que nós, nas nossas escolas, temos a arte, desenvolve sensibilidade, é uma questão também que é muito relevante para a formação do cidadão. Então, é isso, nós temos que montar, o nosso desafio aqui no Estado do Rio Grande do Sul é montar um currículo que possa fazer com que os alunos aprendam, esse é o desafio, e que também seja atrativo, seja motivador para que eles possam permanecer na escola e sintam que a escola vai ser útil para a vida deles. Mas tem dinheiro, secretário, o salário dos professores está sendo parcelado, tem dinheiro para comprar equipamento, tem dinheiro para fazer essa renovação tecnológica. Exatamente, não, nós temos, não há, nós temos que, é lógico, temos que partir da realidade, evidentemente. Deixa eu só emendar já uma pergunta sobre a reposição também dos professores, porque na época da ocupação nas escolas, cerca de 150 escolas ocupadas em todo o Rio Grande do Sul, e o senhor foi muito compreensivo de conversar com os alunos, eu acompanhei muitas vezes nas reportagens, o senhor indo lá no portão da secretaria conversando com os alunos que estavam liderando esse movimento, e eles pediam, entre outras coisas, pela reposição dos professores. Exato. Para poder atrair, para poder ensinar, tem que ter professor na sala de aula, né? Com certeza. Como é que está essa questão? Não, não, nossa, com relação à reposição de professores, isso desde o início do governo, a única secretaria que foi excetuada para contratar, ou para nomear, que nós ainda temos um concurso ainda, que temos ainda professores a serem nomeados, ou para contratar emergencialmente, onde não existe professores nas disciplinas, o governo do Estado autorizou a secretaria de educação, sempre teve condições de nomear ou de contratar. Nós estamos fazendo isso, né? Tivemos que, logicamente, fazer um grande esforço no início do ano para montar o nosso quadro das escolas, fizemos por escola, por escola, tivemos que utilizar muitos, chamar muitos que estavam cedidos, muitos professores que estavam nas coordenadorias, para que nós pudéssemos montar o nosso quadro de professores, e conseguimos fazer isso. É lógico que, como nós temos um número muito grande de afastamentos por aposentadoria, ou mesmo por professores que abandonam a rede por uma nova perspectiva profissional, só para ter uma ideia, ou ano passado, nós tivemos 6.200 afastamentos, só por aposentadoria, mais de 3.200. Então, é da prática da secretaria ter um número razoável por mês de afastamentos que nos obriga a fazer reposição. E, às vezes, pode ter algum outro problema pontual, que a reposição acaba demorando, porque você tem que chamar o concursado, tem que fazer exames médicos, uma série de questões. Mas nós estamos fazendo reposição e estamos atentos no sentido de suprir as nossas escolas. E qual é o déficit de professores hoje em secretário? Não, nós temos conseguido cobrir as nossas escolas, nós temos também, nós temos alguns dispositivos que nos permitem nós convocarmos os professores. Mas está faltando professor? Não, não está faltando professor. Poderá haver alguns problemas pontuais, como eu disse, em função de esses professores saírem ou entrarem em licença médica, alguma outra questão, e ter algum problema pontual de reposição imediata. Mas não está faltando professor, nós estamos conseguindo suprir as nossas escolas dos professores. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, não há dúvida nenhuma que nós temos que melhorar e qualificar a rede, nós temos 2.500 escolas e quase um milhão de alunos. E para enfrentar, digamos, para dar uma educação de qualidade, evidentemente, nós temos que dotar, nós temos que ter os professores, nós temos que ter as escolas em bom estado de conservação. Mas nós temos conseguido, até para que, o ano passado, só para ter uma ideia, da receita líquida do Estado, foram destinados para a educação 33,7% da receita líquida. foi o maior investimento em educação dos últimos 10 anos. Então, em que pese todas as dificuldades financeiras do Estado, nós estamos investindo significamente em educação. É lógico que não conseguimos, não temos a velocidade necessária para que nós pudéssemos avançar e dotar essas 2.500 escolas das condições que seriam necessárias. Mas, mesmo assim, olha para a surpresa nossa, nós tivemos aqui a melhor escola do Brasil que não tem processo seletivo, como tem as Tiradentes, como tem as escolas, escola pública sem processo seletivo, a melhor escola do Brasil, a melhor colocada com índice no Enem foi a escola Gomes Carneiro aqui de Porto Alegre, uma escola normal, assim, com problemas, eu estive, inclusive, na escola visitando a escola, tem problema do piso, tem problema de infiltração em algumas salas de aula, mas o que que basicamente, o que que a escola faz para conseguir ter esse rendimento até tendo problemas com relação até a sua infraestrutura? Há uma participação, e isso eu tenho notado ao visitar as escolas, que onde a escola, onde há a participação da comunidade, a participação dos pais, a participação da sociedade, onde há aquele sentido de pertencimento, que a escola é importante na vida daquela comunidade, daquela sociedade, a escola é bem cuidada, o interior do estado e algumas escolas dá gosto de a gente entrar, tu vê que a escola pode ser até simples, mas está bem pintada, está bem cuidada, a comunidade abraça a escola e faz com que ela possa funcionar melhor. Agora, secretário, a gente passa a situação da crise financeira, obviamente, né, não sei como não falar sobre isso, como você faz para motivar esses professores com salário parcelado? Não, isso é uma dificuldade, não há como negar, evidentemente, inclusive, até com atraso de pagamento de salário, é uma dificuldade, evidentemente, é lógico que nenhum governante gostaria de atrasar salários, porque é o mínimo, é o básico que tem que se fazer é eu pagar o salário, mas é a situação por que passa o estado, então nós temos que enfrentar essa situação. Como motivar? Nós temos, inclusive, ontem, nós tivemos uma solenidade no Palácio Piratini em que nós comemoramos o dia do professor e nós procuramos nesse, ontem, na nossa solenidade no Palácio, destacar as boas práticas, as práticas exitosas das nossas escolas. Então, nós entregamos lá um diploma, uma premiação para as escolas, cada coordenadoria, nós temos 30 coordenadorias regionais de educação no estado do Rio Grande do Sul, cada coordenadoria escolheu uma boa prática, uma prática exitosa para destacar o trabalho do professor. Então, lá, nós fizemos essa entrega, destacamos a importância do professor, procuramos também, é claro que é muito pouco, mas é o que é possível fazer também, a gente, em termos de situação financeira do estado, estamos colocando em dia que é um direito do professor, mas que estava atrasado, a progressão, a diferença de nível dos professores, que é paga semestralmente, estava atrasada desde 2014, nós pagamos 2015, janeiro de 2015, vamos pagar junho de 2015, janeiro de 2016 e junho de 2016, vamos colocar essa, com muito esforço, inclusive com alguma redução de gastos internos, o remanejamento que nós fizemos ali, nós vamos conseguir honrar, digamos assim, o pagamento disso que os professores tinham direito. Esta é a fórmula, mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, e ontem a gente notava isso nos professores, que muitos deles encontram motivação porque vêm na atividade de ensinar, de educar, que é uma atividade nobre, independentemente da sua situação salarial, dão o seu empenho, dão a sua, se dedicam para que possam ter uma educação de qualidade. E o que nós quisemos fazer justamente ontem é reconhecer o trabalho desses professores que fazem esse trabalho e que dignificam, digamos, para melhorar a qualidade do ensino no Rio Grande do Sul. Secretário, eu queria só aproveitar ainda que a gente está falando, a questão do piso salarial porque tem o completivo. Exato, exato. Isso significa que eles, pelo menos, o piso recebem? Como é que está a situação em relação ao piso? É, isto por um, isto... No Rio Grande do Sul, nenhum professor ganha menos que o piso. Através desse completivo. Desse completivo. Isto foi uma ação movida pelo Ministério Público estadual, no governo passado, foi um acordo que foi feito, isso é feito, é pago desde, esse completivo é pago... Mas a verba é federal? Não, não, a verba é do governo do Estado. É que as verbas da educação, elas são verbas que vêm de recursos, que vêm do governo federal, do governo estadual, e até o governo estadual repassa também para os municípios. É tipo o SUS, é uma composição em que há verbas das três esferas de poder. Mas com relação ao piso, o que há e toda a discussão que é travada é a interpretação do que que seja piso. E isso até está em discussão lá no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, em Brasília. O CPEGS, ele sustenta que piso é básico, é o básico da categoria. Então, se for básico, todas as vantagens previstas no plano de carreira, gratificações, essas progressões, diferença de nível, incidiriam sobre o piso e aí dariam um salário bem maior. A interpretação que o governo do Estado dá, pagando esse completivo, que o piso é uma referência, ele não é básico. Então, ele está pagando o piso porque ninguém ganha nominalmente menos que isso. Porque também, diga-se de passagem, é lógico que os professores mereceriam ganhar muito mais e se o governo do Estado tivesse condições, teria que, é uma classe que mereceria ganhar mais. Mas a média salarial no Estado do Rio Grande do Sul do professor de 40 horas, que a maioria está posicionada no final da carreira, a média salarial, se pegar o número de professores de 40 horas e dividir por o que é pago pelo Estado, está em torno de 4.200 reais, supera em muito piso. Mas é lógico que o professor que ingressa na carreira, ele tem um salário básico, baixo, que tem que ser completado, tem que haver esse completivo para que chegue no piso nacional da categoria. Qual é o salário básico hoje? O salário básico hoje do Estado é 40 horas em torno de 1.250 reais. E aí o governo, aí se complementa porque o, para 40 horas, o piso nacional é 2.242 reais. Mas a incidência dos benefícios é só sobre o piso. É só sobre o básico, não sobre o piso. Essa é a discussão que está subjúdice. Se essa ação, essa ação até foi proposta no governo anterior, não foi nem esse governo, está lá subjúdice. Se a decisão for no sentido de dar ganho de causa à tese do CPEs, a dívida é bilionária do Estado do Sul, porque aí se dirá, sendo básico, todas as demais vantagens, o cálculo aí, aí vai depender de como o judiciário vai decidir essa questão. Vocês pretendem fazer novo concurso? Agora, nesse ano? Sim, sim. Não, nós temos necessidade de sempre ter um banco, porque como o nosso número de aposentadorias, de afastamento, isso é muito grande, como eu falei, só no ano passado foram mais de 6 mil, nós temos necessidade de ter o banco de concursados e a possibilidade de contratar também para repor professores. Certamente, teremos que fazer um concurso no ano que vem. que vem. E além dessa reposição normal, secretário, esse aumento de carga horária com a mudança, ele demandaria mais professores? Não, com certeza. Tendo mais carga horária implica ter um maior número de recursos humanos para dar conta da carga horária maior. E por isso que nós também temos que este estudo que nós vamos fazer do novo currículo, nós vamos ter que levar em conta também a medida provisória ali, ela estabelece gradativamente. Nós já estamos em mil horas no ensino médio. Os outros estados estão em 800 horas, mas nós vamos ter que pensar como nós vamos aplicar o que está contido ali, se vamos aplicar e de que forma vamos aplicar o que está contido na medida provisória. Secretário, eu queria lhe perguntar sobre as escolas do campo. Sim. Inclusive, na próxima segunda-feira tem uma audiência pública, para o pessoal tratar dessas questões. Como é que está a situação dessas escolas e qual é a ideia da secretaria em relação, porque, de certa forma, algumas já têm até um tempo integral. Exato. Então, as escolas do campo que tem havido e causou uma certa discussão, inclusive temos essa audiência marcada no dia 31, agora na próxima segunda-feira na Assembleia Legislativa, é que surgiu, porque como nós estamos fazendo, nós vamos agora abrir o período de matrículas. Já tem data? Já tem data. Agora, a partir do início de novembro, a secretaria publica a portaria, a partir daí, nós vamos começar as matrículas para o ano que vem. E aí, houve toda uma especulação no sentido de que se fechariam escolas do campo em função do número de alunos. Mas eu tenho dito que nós podemos até, as escolas que têm oito alunos, nove alunos, nós podemos até cogitar da possibilidade de fechar a escola. Mas se formos fazer isso, se esta for a hipótese, nós temos que ter muito cuidado de ver se nós temos uma escola próxima, se não temos escola próxima, se existe transporte escolar que levem as crianças, nós temos que conversar com a comunidade, nós não vamos tomar nenhuma atitude de... Porque a escola tem todo um envolvimento na comunidade, ela é muito importante na comunidade. É lógico que nós temos que conciliar a escola com um número muito pequeno de alunos e tu ter toda uma estrutura, ter diretor, ter professores, ter uma série de questões, fica muito caro para o Estado. Mas temos que levar em conta estas circunstâncias e estas características de ver bem e resguardar sempre que o aluno tenha garantido a sua vaga para poder estudar. Secretário, eu vou pedir licença. Frente a Frente faz o intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com o secretário da Educação do Estado, Luiz Antônio Alcoba de Freitas. Secretário, a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre a possibilidade de extinção de algumas escolas no interior, escolas rurais, e o senhor comentou a respeito do transporte escolar. O Estado, com essa situação financeira complicada, está conseguindo manter em dia o pagamento do transporte escolar, os convênios com as prefeituras? Sim. O transporte escolar é muito importante porque ele é um componente para o acesso do estudante à escola. Em muitos lugares, nós não temos condições de ter escola em todos os lugares, evidentemente, às vezes, há necessidade de haver o transporte escolar e sem o transporte o aluno não consegue chegar à escola. Então, ele é essencial no sentido de que ele vai garantir o acesso do estudante à escola, a necessidade de ter o transporte escolar. Nós temos um convênio com as prefeituras, a gente chama, o PEAT, em que as prefeituras é que realizam o transporte escolar. E isso até é muito bom porque as prefeituras já transportam os alunos, já transportam os seus alunos da rede municipal. Então, seria, digamos assim, um gasto duplo o Estado também ter o seu sistema próprio. Então, é racional que a prefeitura faça e, inclusive, até é mais barato. Mas, ocorreu este ano 17 municípios por entenderem que os custos do transporte estavam muito altos porque são municípios que têm rotas muito grandes a fazer, são municípios que têm área rural muito grande, os roteiros que tinham que ser cumpridos justificaram que os custos que eles estavam tendo não justificavam o valor que o Estado estava passando para fazer frente ao transporte dos alunos da rede estadual. Então, com a saída desses 17 municípios, nós nos obrigamos ao Estado a fazer diretamente e aí tivemos que contratar. E aí, efetivamente, ocorreram uma série de contratempos aí, nós não estávamos, as nossas coordenadorias não estavam preparadas para executar esse tipo de serviço. Houve problemas no pagamento dessas empresas porque as rotas não coincidiam com o que estava na nota fiscal, o número de alunos, a CAJA apontou, a fiscalização apontou uma série de questões nesse sentido e ocorreram atrasos que acabaram acarretando o problema dos transportes. mas nós conseguimos superar isso e estamos trabalhando com a FAMURS e com os prefeitos dessas prefeituras para que haja o retorno porque efetivamente a prefeitura consegue fazer melhor o transporte e consegue fazer mais barato. Então, nós conseguimos até para o orçamento do ano que vem alocar mais recursos no orçamento da Secretaria de Educação para a questão do transporte para que nós consigamos que estes municípios retornem ao convênio e evitar também que outros saiam por essa alegação de que o valor que é repassado pelo Estado não cobre os custos do transporte. Então, nós acreditamos que vamos conseguir equacionar também encaminhado na conversa com a FAMURS e com esses prefeitos nós vamos conseguir inclusive os que foram eleitos agora os novos desses municípios nós vamos conseguir equacionar essa questão e resolver o problema nesses municípios onde ocorreram esses problemas. Agora o senhor falou em atraso deixou aproveitar o gancho falar sobre o atraso no repasse de verba para as escolas antes mesmo do senhor assumir eu já fui em várias escolas que tinha atraso de repasse que as próprias professoras estavam levando por exemplo algo tão básico que é um papel higiênico de suas casas para que os alunos pudessem utilizar numa escola aqui na Zona Leste de Porto Alegre também junto com isso tem reformas que precisam ser feitas em muitas escolas eu fui em escola que dava choque em Corrimão eu fui em escola que muro estava caindo como é que como é que está essas duas situações tanto das reformas como também desses repasses que estariam ou estão atrasados isso as escolas recebem o que se chama de autonomia financeira que é uma verba que é ser repassada pelo Estado para que a escola possa fazer a manutenção mensal da escola é trocar o cadeado é o vidro que quebrou é a reposição do material de limpeza é cortar grama são para esses esses serviços assim de manutenção da escola efetivamente nós tivemos problemas chegamos a ficar três meses de atraso da autonomia financeira conseguimos colocar em dia e ocorre o que está acontecendo no governo do Estado o governo do Estado ele prioritariamente ele paga os salários naquele calendário em várias vezes e o compromisso que se assinou inclusive com os estudantes no acordo que nós fizemos ali para as desocupações é de que tão logo satisfeita a folha de pagamento dos servidores o compromisso número um é pagar a autonomia financeira então o que está ocorrendo é isso se paga os servidores imediatamente as despesas do Estado a primeira despesa posterior que o Estado paga é da autonomia financeira das escolas porque isso também tem diretamente uma ligação com a motivação do próprio estudante de querer estudar e de querer aprender ninguém quer ir para uma escola que não tem condições do professor também de dar aula com certeza tem que ter um ambiente que seja e com relação às obras aí sim com relação às obras nós estamos conseguindo ter um avanço significativo na melhoria da qualidade do espaço físico das nossas escolas nós temos recursos do Banco Mundial nós repassamos agora no mês de junho ali no final do mês de junho nós repassamos 41 milhões de reais para 353 escolas até o final deste ano nós vamos fazer obras em mais de 700 escolas muitas delas emergenciais que havia essa necessidade de rede elétrica de telhado de infiltrações então nós vamos fazer um conjunto de obras muito grande no sentido de melhorar e qualificar vamos avançar bastante nessa questão das obras muitas delas já estão acontecendo já estão em andamento porque nós temos que fazer aí também tem uma particularidade nós repassamos estes recursos diretamente para a autonomia financeira para que a diretora pudesse esses pequenos reparos que não são grandes que não dependem não são reformas enormes estruturais que nós também estamos fazendo em algumas escolas para que elas pudessem fazer mais rápido e de forma mais barata também procurando ali digamos os prestadores de serviços da própria região e temos resultados bem positivos no sentido de vamos ter uma condição de melhorar significativamente o espaço físico das nossas escolas é claro que nós temos 2.500 escolas seria muito bom se nós tivéssemos uma velocidade maior mas vamos avançar muito e estamos fazendo também reformas estruturais eu posso citar aqui o Instituto de Educação vai ser totalmente reformulado a Justino Quintana em Bagé a Patrício em Tapes em Cachoeira do Sul várias escolas vamos fazendo reformas completas o ano que vem vamos iniciar em Caxias do Sul a maior escola de Caxias do Sul que nós tínhamos comprometido também com os estudantes de fazer então nós estamos conseguindo avançar e isso não são recursos do Tesouro do Estado são recursos que nós temos de convênios com o governo federal com a FNDE e nós temos um empréstimo do Banco Mundial para fazer reformas e construção de escolas que tenham possibilitado fazer esse investimento e não tem orçamento da Secretaria de Obras? não é que quem faz as obras no caso é até bom explicar a responsabilidade por fazer as obras é da Secretaria de Obras nós até temos agora como a Secretaria de Obras ela tem que atender todo o Estado nós temos agora uma força-tarefa lá na Secretaria de Educação alguns arquitetos alguns engenheiros para que nós pudéssemos dar agilidade essa força-tarefa então ela ela atende só a Secretaria de Educação principalmente para essas obras emergenciais que a necessidade de haver um pronto atendimento essa força-tarefa tem sido muito útil mas o recurso ele é repassado para o Estado mas o recurso é para especificamente para obras escolares esse recurso que nós temos do Banco Mundial que neste ano de 2016 nós temos disponibilizado quase 100 milhões de reais para ou construção de escolas ou ampliação ou reforma das nossas escolas o senhor estava com esse respeito o senhor comentava antes do programa do temor em função do vendaval que está atingindo esses fenômenos naturais eles costumam causar muito prejuízo nas escolas não com certeza a nossa rede das nossas escolas é uma rede muito envelhecida só para ter uma ideia naquele vandaval que teve ali em janeiro aqui em Porto Alegre nós tivemos mais de 60 escolas que foram avaliadas tivemos que agir muito rápido ali ali é que nós iniciamos esse processo via autonomia financeira de poder repassar diretamente para a direção das escolas e as escolas rapidamente conseguiram dar resposta e nós conseguimos que já em fevereiro na abertura do ano letivo menos de 30 dias que aconteceu aquele fenômeno da natureza nós conseguimos que a maioria das nossas escolas estivessem em condições e muitas delas e algumas até destelhamento total tiveram e nós conseguimos ter essa velocidade para poder deixar as escolas em condições secretário o senhor é a favor ou contra a chamada escola sem partido eu acho que a escola sem partido não há necessidade eu acho que na minha avaliação ela é inconstitucional porque as bases e as diretrizes da educação já estão fixadas ali na lei de diretrizes e bases da educação que diz ali que existe a liberdade do professor existe o professor vai poderar de forma abrangente ministrar as suas aulas existe ali fixado já a pluralidade de ideias e de pensamento então a lei de diretrizes e bases da educação e a própria constituição elas já dão as diretrizes não há necessidade esta lei de haver uma nova lei no sentido de dizer como isso deve se dar porque ali já está já está posto na constituição e a lei de diretrizes e bases já baliza não há necessidade é uma falsa polêmica na sua avaliação? não é que seja uma falsa polêmica eu acho que isso até pode até existir de alguns professores que quererem isso aí é esse argumento que é trazido de haver de querer incutir na cabeça dos alunos uma doutrina um pensamento mas eu acho que a própria lei essa lei ela não vai resolver porque nós não temos condições de estar em todas as escolas para fiscalizar esse tipo de eu acho que o próprio regime democrático as tecnologias que existem o mundo de hoje a informação ela chega as pessoas vão formar a sua convicção a sua formação nós temos é lógico que orientar os nossos professores e essa é a orientação que nós temos nós temos que ter uma escola que seja plural que passe os conhecimentos de forma abrangente mas nós temos também a nossa escola tem que ter nas disciplinas que são dadas tem que ser abordadas questões que dizem respeito a política que dizem respeito a pensamentos isso aí é importante para a formação do cidadão agora o caminho que esse cidadão vai percorrer na sua vida vai ser uma escolha pessoal dele a escola tem que propiciar que esses pensamentos seja mais à direita mais à esquerda ou os diversos pensamentos que existem possam transitar na escola e possa acho que isso é democrático agora não podemos engessar digamos assim eu acho que a escola sem partido ela engessa um pouco no sentido de que o professor ele vai ter que seguir certas normas rígidas porque senão ele vai estar infringindo alguma lei alguma coisa nesse sentido acho que o professor tem que ter a liberdade para administrar as suas aulas secretário com relação a aprendizagem que está relacionada a tudo isso os últimos números do IDEB mostraram que o Rio Grande do Sul teve uma certa melhoria mas enfim a gente já foi referência já foi referência hoje está em sexto lugar isso de que forma melhorar esses números e a gente sabe que vocês também estão preparando uma avaliação isso isso até é importante ter destacado isso essa questão de um sistema de avaliação porque o IDEB que mede a qualidade da educação no Brasil ele mede ele não é censitário ele mede o número de escolas por exemplo o ensino médio que foi divulgado recentemente aqui no Rio Grande do Sul foram digamos assim aferidas 50 escolas que a gente nem tem não são as mesmas escolas que foram no IDEB passado então não dá nem para ver uma comparação então nós já tivemos aqui no Rio Grande do Sul no passado um sistema próprio de avaliação todos os estados no Brasil praticamente tem então nós fizemos agora um processo de licitação estamos contratando estamos por assinar um contrato a Universidade Federal de Juiz de Fora que vai aplicar aqui o sistema de OSAERES que a gente chama que é o sistema de avaliação do estado do Rio Grande do Sul mas este vai ser censitário ele vai ser censitário e ele vai avaliar em séries diferentes o IDEB ele analisa o terceiro ano do ensino médio o OSAERES ele vai avaliar o primeiro ano do ensino médio e no ensino fundamental também nós vamos avaliar o segundo e o nono ano e vai ser censitar nós vamos dessas séries nós vamos avaliar todos os alunos porque tem a Provinha Brasil também e também tem a Provinha Brasil tem a Ana também que avalia a questão da matemática e do português no ensino fundamental mas isso vai oportunizar também essa nossa avaliação vai ser avaliado por escola e por região então nós vamos ter condições também porque nós temos regiões muito disparas no estado do Rio Grande do Sul nós temos várias influências que podem melhorar ou não melhorar a qualidade da educação dependendo da colonização temos IDEBs muito altos se é uma região mais pobre onde a família não participa muito né há problemas sociais o IDEB já é mais baixo então nós vamos ter condições de depor regiões até para que nós possamos ter políticas nossas para que nós possamos melhorar a qualidade da educação por escola em relação a ela mesmo nós não queremos fazer a escola que seja melhor ou pior porque tem esses condicionamentos que nós temos que levar em conta que contribuem para a melhoria da qualidade da educação se tu tiver num local onde a família participa onde a sociedade participa onde os pais se preocupam em tomar o tema dos seus filhos é lógico que a educação vai ser melhor vai ter uma qualidade melhor se você está num outro ambiente em que há uma desagregação familiar há desemprego há toda uma situação que não há essa condições de ter isso é lógico o desempenho vai ser pior então nós temos que levar em conta e procurar ter políticas no sentido de que nós possamos qualificar o Estado como um todo e melhorar a qualidade da educação no Rio Grande do Sul agora secretário o senhor me parece na sua fala bastante interessado no assunto educação um apaixonado até mesmo por essa pasta o senhor assumiu aí de uma forma repentina se eu tiver errado o senhor pode me corrigir a pasta da educação se houver realmente uma reforma do secretariado até o final do ano ou até no início do ano que vem o senhor quer ficar no cargo ainda por quê? não eu estou bastante motivado para a educação é uma área que dá para te realizar em termos de enquanto cidadão enquanto ser humano de tu poder fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas eu acho que ela gratifica nesse sentido é lógico que a gente vendo uma série de questões tu te sente às vezes sem condições de resolver muitas coisas mas isso é da vida da gente também isso é mas particularmente se fosse da minha vontade eu estou bem motivado ali na área da educação mas lógico que isso é uma questão que está afeta ao governador ele que define essas questões tem todo um envolvimento das questões partidárias dos assentos que são feitos então essa é uma questão que está afeta ao governador é ele que decide a formação do seu secretariado de como isso vai se dar mas de qualquer forma eu estou muito gratificado e esse tempo que estou ali está sendo uma experiência muito positiva eu tenho vivido e convivido com os professores ali uma convivência o senhor conseguiu abrir um diálogo com os professores é algo bem importante temos conversado com os alunos inclusive com o CPEGS como é que é essa negociação com o CPEGS estando o CPEGS pedindo impeachment no governador é exatamente é uma situação evidentemente essa questão do impeachment até pela própria situação precária situação financeira do estado mas nós temos conseguido fazer reuniões lá algumas questões que não envolvam a questão financeira a gente consegue conversar dialogar frequentemente temos reuniões com a direção do CPEGS tivemos sobre calendário escolar sobre questão de professor sempre tem assuntos a serem tratados é lógico que o CPEGS enquanto sindicato tem as suas as suas posições nós discordamos achamos que essa questão do impeachment não é por aí não vai o fato de entrar com esse tipo de ação não vai resolver não vai trazer recursos para o caixa do governo mas é uma posição que o sindicato adotou e caberá a Assembleia Legislativa soberanamente tomar a sua posição e a sua decisão sobre isso secretário já que a gente comentou a respeito dessa questão do CPEGS o tema central com o CPEGS é a questão financeira óbvio não desmerecendo todos os outros aspectos que envolvem a discussão em torno da educação da importância da educação mas a Gabriela também comentou a respeito do perdão o que eu queria comentar com o senhor é o seguinte fazer uma pergunta que é uma a Gabriela falou que o senhor está há muito pouco tempo de junho para cá lembrou que o senhor está há muito pouco tempo na paz e uma pergunta de forma mais pessoal os países a gente está discutindo uma reforma mudanças no ensino do Brasil e os países que fizeram grandes reformas eles fizeram valorizando muito a questão do salário do professor a gente sabe que o estado não tem condições de pagar se tivesse condições pagaria qualquer gestor pagaria melhor o professor ninguém tem dúvida disso mas os países que fizeram grandes reformas na educação eles passaram pela federalização do ensino base básico o senhor acha que seria uma alternativa para o Brasil tendo visto o tamanho do país esta é uma discussão quem sempre tem trazido essa discussão é o senador Cristóvão Buarque nessa questão da federalização do ensino básico poderia ser um caminho mas nós temos um país muito grande há outras experiências Austrália o próprio Reino Unido nesse sentido mas nós poderíamos ter outras alternativas também que poderia isso é uma discussão principalmente lá nós temos uma reunião do Concede que é uma reunião do Conselho dos Secretários de Educação que nós temos que pensar em fontes de investimento para a área da educação nós temos o Fundeb que está aí que prevê uma série de receitas para a área da educação mas ele não é suficiente para atender os desafios que estão previstos no plano nacional de educação e no próprio nosso plano estadual de educação então nós teríamos que ter outras fontes que pudessem digamos assim melhorar digamos a receita dos estados porque essa é uma outra alternativa o governo federal repassar recursos havia aquela expectativa com relação a prospecção do petróleo do pré-sal de que parte significativa seria destinada para a área da educação mas isso se frustrou porque a economia mundial o preço do barril está muito baixo não compensa e lá em áreas profundas agora tem a PEC do limite de gastos também isso também isso tudo isso acaba atrapalhando para que nós possamos ter uma melhoria na área da educação é lógico que educação e eu tenho também sentido isso não é só uma questão de investimento é claro que precisa mais investimentos mas nós temos que ter também na área de educação isso eu convido bastante agora nós temos que ter gestão também então nós estamos nós estamos trabalhando ali na secretaria também neste sentido nós estamos realizando agora está aberta inscrições para um curso de gestão escolar em conjunto com o tribunal de contas porque os nossos os professores eles não têm eles não são formados e qualificados para gerir uma escola e uma escola hoje ela recebe recursos ela administra recursos humanos a questão da alimentação escolar é ela que administra então os nossos diretores ou o seu corpo diretivo tem que estar capacitados para poder gerir esses recursos de forma qualificada inclusive vamos ter também o ano que vem já mantivemos esse contato esse convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vamos ter também um curso de gestão com os diretores aí presencial nós vamos reunir nossos 2.500 diretores aqui em Porto Alegre em um determinado momento é parte presencial e parte não presencial justamente porque nós temos que qualificar os nossos diretores e a nossa ideia é que nós possamos trabalhar com as nossas escolas para tentar melhor ou melhorar a qualidade delas com alguns indicadores toda a toda melhorar em relação a elas mesmas porque nós não podemos comparar situações diversas então ela tem que melhorar em relação a elas mesmas elas mesmas mas nós temos alguns indicadores como pode ser os índices que medem a educação pode ser a questão de projetos que sejam importantes para qualificar a educação mas alguns indicadores que possam apontar na melhora e na qualificação dessas escolas nós achamos que gestão também é importante para que possamos qualificar o ensino no Rio Grande do Sul secretário por favor não, eu ia só aproveitando que a gente está falando dessas questões de federalização e os papéis de cada um a gente o Estado ainda atende a educação infantil tem alguma escola vai continuar exato a competência digamos é dos municípios está estabelecido que é dos municípios mas o Estado fazia e tem ainda uma inclusive nas nossas matrículas nós estamos vamos divulgar agora no início de novembro nós vamos começar o processo de matrícula temos um regramento lá a regra geral é de que a atribuição da educação infantil é do município mas naqueles casos em que o município não tem ainda condições de suprir nós vamos continuar nós temos ainda quase sete mil alunos da educação infantil que são atendidos pelo Estado e nós temos convênio com alguns municípios também no sentido de se for necessário nós fornecermos a sala de aula ou o professor para que não haja prejuízo no sentido de que esses alunos também sejam atendidos então já tivemos bem mais já tivemos mais de vinte mil nós estamos diminuindo gradativamente e repassando para os municípios onde nós tínhamos atendimento na área da educação infantil o sistema de matrícula vai sofrer uma alteração continua com a parceria com os municípios continua com a parceria com os municípios a sistemática basicamente é a mesma não vai haver alteração nós vamos divulgar agora nos meios de comunicação a partir agora do início de novembro de como isso vai acontecer a gente já está quase lá já pode divulgar dá tempo de uma última questão ainda rapidamente sobre a PEC 241 que está em andamento agora para o Senado a sua opinião se influencia de que forma e como isso nós estamos preocupados isso é uma preocupação inclusive nessas reuniões que nós temos lá dos secretários da educação porque nós temos a responsabilidade de gerir a área da educação e ela necessita é uma área fundamental é uma área essencial que necessita de recursos não há como sustentar toda uma estrutura que tem que ter alimentação tem que ter transporte pagar professor reforma de escolas isso exige equipes temos que ter mais gestão mas exige exige recursos mas a PEC é uma iniciativa do governo do PMDB que o governador é PMDB mas é uma área que nós não temos digamos assim o governo do estado não tem gerência mas e por outro lado há necessidade isso não é inquestionável de que haja uma melhoria isso um equilíbrio digamos das contas públicas o déficit tanto de estado como do governo federal é muito grande dizem as autoridades que nos próximos dois anos não vai haver prejuízo à área da educação é isso que nós queremos acompanhar queremos fiscalizar também de perto no sentido de que os recursos para a área da educação não há o governo tem dito que se for necessário vai ramalejar de outras áreas para que a área da saúde e a área da educação não sejam prejudicados nos recursos é isso que nós vamos ter que acompanhar de muito perto porque são áreas são áreas essenciais e que dizem diretamente o desenvolvimento do próprio estado e do próprio país para que as coisas possam ter uma perspectiva de melhor de melhor a educação é o principal instrumento para que isso possa acontecer a secretaria da fazenda tem lhe indicado alguma possibilidade de não ter parcelamento de salário de professores a partir de 2017 por exemplo secretário olha isso só se havia uma melhora significativa da atividade econômica digamos e a arrecadação de impostos melhorar ou algumas alternativas que se está em termos do governo federal repassar alguns recursos que estão a ser solicitados pelo governo do estado mas vamos ter que aguardar vamos ter que aguardar a realidade do momento para ver como é que isso vai acontecer como é que isso vai se dar de hoje não tem como se fazer essa previsão de como é que as coisas vão acontecer secretário só para concluir as mudanças propostas no ensino não há um prazo determinado para que elas ocorram exato e nem tampouco uma obrigatoriedade para que elas ocorram como é que não, não, não não está previsto na medida provisória um prazo específico e nenhuma sanção digamos assim de deixar de repassar recursos alguma coisa nesse sentido mas nós estamos trabalhando com essa perspectiva que há necessidade de haver efetivamente melhoras no ensino médio nós queremos discutir a forma como nós vamos fazer ter todo o cuidado de como nós vamos fazer isso até para que nós possamos fazer para pior nós temos que tentar sempre fazer para melhorar e qualificar e para isso nós temos que ouvir todos os atores que participam os estudantes os professores as universidades para que nós possamos aqui no estado ter um currículo que possa contemplar isso secretário o senhor prevê alguma digamos assim um aumento de matrículas na área pública uma vez que com essa crise provavelmente tem alguns pais pensando em tirar as crianças das escolas privadas nós tivemos já um pequeno acréscimo em relação ao 2014 em relação ao 2015 houve um pequeno acréscimo é logicamente que a crise deve repercutir também na questão das matrículas porque as famílias acabam também tendo que no aperto financeiro tendo que acabar cortando gastos para poder fazer frente a situação porque estamos passando e a rede tem condições de absorver não, não temos condições de absorver porque nós temos nós já tivemos na rede estadual nós vemos decrescendo porque a natalidade também vem decrescendo no estado do sul mas nós já tivemos nessa nossa rede mais de 1 milhão e 500 mil alunos e hoje nós estamos com 1 milhão então em termos de espaço físico é lógico que professores aí nós teremos que se houver um aumento significativo certamente vai impactar essa área teríamos que ter um olhar mas eu tenho ainda tempo para falar sobre dois muito rapidamente dois projetos que eu considero importantes que nós estamos desenvolvendo que tem essa ingerência com a sociedade com a participação porque como eu disse a escola ela funciona bem se houver a participação da sociedade se haver esse sentimento de pertencimento nós temos uma área da educação que nós chamamos das comissões internas de proteção de acidentes e violência escolar que são os CIPAVs que nós já temos implantados vamos chegar a quase duas mil escolas que esse é um projeto que ele discute com a comunidade escolar as questões como a cultura da paz como formas de solução de conflitos ele faz em gerência com os órgãos de segurança com a brigada militar porque nós temos que criar nas nossas escolas é importante que nós façamos isso um clima de não violência porque a sociedade como um todo está muito violenta então se nós pudermos na escola ajudar porque nós tivemos até nós tivemos barbares até escolas feitas pelos próprios alunos semana passada agressões também de pais a professores então nós temos que ter nas nossas escolas um clima de não violência de cultura de paz então essas comissões que envolvem os estudantes envolvem os professores envolvem os pais toda a comunidade escolar e a sociedade também através dos órgãos da polícia civil polícia militar ministério público conselho tutelar ajudem que a gente possa criar esse ambiente melhor nas escolas e um outro projeto também que tem também esse sentido de buscar a comunidade que tem começado e tem dado muito certo é o que nós denominamos de escola melhor sociedade melhor foi um projeto de lei que foi aprovado ano passado pela assembleia que propicia que pessoas físicas e pessoas jurídicas possam ajudar as escolas materialmente ou pintar um muro ou nós já tivemos exemplo de doação de placas solares em escola que tinha problema de energia elétrica pintura de escola melhoria da quadra esportiva doação de equipamentos de informática de wi-fi então a própria comunidade pode nos ajudar também a melhorar e a qualificar o espaço escolar então são são projetos assim que procuram envolver a comunidade em prol porque há esse sentido de pertencimento de melhorar e qualificar a escola as pessoas enxergam nisso e isso não tem doação em dinheiro é uma doação diretamente para a escola vai diretamente para a melhoria da escola então as próprias empresas que muitas tem balanço social podem até fazer uma pequena divulgação se quiserem fazer publicidade podem fazer mas na escola vai ter lá ou houve a colaboração tipo a adoção das praças no sentido de haver essa ajuda para que nós possamos melhorar e qualificar o espaço escolar perfeito secretário muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente agradeço a presença dos colegas de bancada agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima a próxima